Posso te dizer, eu não sou homossexual, sou heterossexual, gosto de mulheres, mas tive experiências homossexuais. Pô, meu amigo, tipo assim, tu curte mulher, mas tu, se permitiu, curte um bagulho diferente, e é isso aí, pô. Já tive, opa, e assumo aqui. Tive experiências, tive que experimentar, mas não gostei. Porra, vai criticar o amigo aí. Ô, amigo, é heterossexual, mas ele teve alguns momentos homossexuais pra experimentar, e não gostou, e voltou pra heterossexualidade, pô. Só gosto de mulheres, pá, só gosto de mulheres, pá, sei lá, uns rossos, umas punhetas, uns beijos. Mas no homem? Sim. Ok. Porra, meu irmão, um beijinho, porra, uma broderagem ali e tal, não tornou o cara, porra, gay? Não tornou. Punhetas? Sim. Foi, atenção, professor. Olha, atenção, não estamos a, não estamos a, é só que é chocando pra nós. É chocando, é um bocado. Não estamos à espera, estás a ver? Não tem nada de mal. Não tem nada de mal, porra. Tu acha que, porra, só porque jogou gasolina ali no vaso, no galão ali, porra, ficou com um pouco de cheiro, tu acha que, porra, não tem como limpar mais? Porra, não tem nada a ver, não, meu amigo, meu amigo? Tá tudo bem, meu irmão? Você, porra, deu um beijo nos caras aí, porra, tocou um maizinho pros caras e voltou a sua heterossexualidade. E tá tudo bem, meu irmão? Segura essa pedrada aí. Empurra, empurra, empurra. Maravilha, hein? É dentro. Empurra, empurra. Empurra.